Olá, meus queridos, eu sou a Josi e eu tô aqui para mais um Perguntas e Respostas de Mestres Narradores. Se você não sabe, lá no Instagram, no Vertente Geek, eu coloco uma caixinha pra vocês mandarem suas perguntas sobre mestragem. E aqui eu respondo elas à minha maneira. A primeira é do Felipe e ele pergunta, o que fazer nas viagens para entreter o grupo? Nove. Então, meus queridos, eu tava pensando muito sobre isso e eu acho que cada grupo é muito peculiar. Cada um tem a sua maneira de se entreter, se divertir. Mas, algumas dicas que normalmente eu uso é, primeiro, pula a viagem. Se ela não vai agregar nada, ela não tem nenhuma coisa muito relevante, você pula ela, descreve. Pode até perguntar para os jogadores, ah, vocês querem fazer alguma coisa relevante na viagem? Relevante, tá, né? Cagar, beber água, essas coisas assim não são relevantes na hora de pular uma viagem ou não. Mas, pular ela é uma alternativa caso o empecilho seja só a distância mesmo. Outra coisa que eu gosto de fazer é usar pequenos encontros mais simples. Eu prefiro fazer um vídeo aqui no Mestres Narradores sobre encontros não aleatórios, que vai sanar um pouco a dúvida de como calcular o nível de desafio para esses encontros mais esporádicos. Mas, eles são o ideal para aprofundar background de personagem, deles se conhecerem melhor e se importarem mais ou menos uns com os outros. Então, esses pequenos encontros, eles vão servir para isso, né? Não para uma trama geral, mas sim para algo mais profundo. E tem o clássico, né? Que é rolar em tabela, não tem problema nenhum. Quem sabe você não tenha aquele 1D6 de esqueletos jogando capoeira pelo seu caminho? Tudo é uma questão de aleatoriedade quando você usa tabelas. Pode ser bem divertido tanto para o mestre quanto para os jogadores. É infinitas possibilidades para o que fazer numa viagem, né? Então, fica essas 3 dicas por enquanto e a gente vai aí nos comentários colocando outras opções para fazerem viagens. Não é mesmo? Vamos para a próxima. O Eduardo colocou aqui. Como faz para melhorar a minha narrativa? Eu acho interessante essa pergunta porque não tem segredo, né? É consumir mais livros, filmes, seriados. É consumir isso de uma forma mais aprofundada também. Pensar como o roteirista, o criador, o escritor fez, quais as ferramentas ele usou para chegar naquele sentimento final que você teve ao ler, ao ver aquela história, né? Uma coisa que eu gosto bastante, que eu sempre indico para o grupo de padrinhos e assinantes do Vertente, se você não é um assinante cogite ser, porque aí você tem, ó... Eu vou ser coach de RPG, cara. Agora eu vou ser a coach do RPG. Eu vendo coach, galera. O que eu sempre falo para eles é o seguinte. Eu indico muito análises. Então, por exemplo, a Flávia Gás no Garotas Geek faz bastante análise de filmes e séries. A Carol e a Mikannn, elas sempre fazem também. Tem bastante coisa de gote também. Então, é uma análise mais aprofundada. É onde você vê como, quais são essas ferramentas que levam àquele resultado. Então, consuma mais filmes, vídeos, tudo, tudo. Consuma, absorva. E dessa forma você vai conseguir criar um jeito próprio para narrar. O Lucas mandou aqui uma dúvida para a gente. Como lidar com a magia mensagem, quando usada em cenas de exploração e interação. Eu e o Ika e o Lu fomos lá no livro do jogador observar quais são as opções, né? E a gente tem a Cantrip, mensagem, onde as pessoas ficam se apontando e dando palavrinhas umas para as outras. E a gente tem Sand, né? Que é uma magia de ciclo 3, onde, de fato, você pode enviar quase um telegrama intraplanar, extraplanar, sei lá como que fala. Eu acredito que, se você está falando de Sand, é uma magia de ciclo 3, né? E pagou o preço, valeu, né? Poxa, o cara acabou de gastar o Torral Mamana para poder usar a magia. Nada mais justo que ele possa usar a magia. Mas, como é em cenas de exploração e interação, a gente acreditou que você está falando da Cantrip, né? Eu acho que não tem o que fazer mesmo, não. Eu mesma dei telepatia para os meus jogadores e a única coisa que a gente fazia e fazia de forma bem escrachada é que era muito estranho eles fugarem a cabeça e fazerem assim para conversar por telepatia. Gente, pessoas, um grupo reunido, usando mensagem e apontando assim umas para as outras, é estranho, gera um desconforto no lugar. Mas está ali para ser usada. Se não quebra nenhuma regra, não tem motivo para você simplesmente podar o uso desse recurso. Mas, cada mestre é um mestre. Eu conheço mestres que podaram o uso limitado de mensagens que podiam ser enviadas. Isso é sentar e conversar com o grupo. Então, eu acho que é isso. Pagou o preço, está na regra. Pode usar, não tem o que fazer. Só se vocês realmente sentarem e fizerem a regra da casa. O Azequiel do Raul Dado, ele mudou, né? Ele podou. Ele colocou uma porcentagem de chance de vídeo. É, e no jogabilidade eu acho que tem também. Tem chance de erro. Eu acho que vale muito mais a pena você trabalhar com essa questão do desconforto das pessoas estarem se comunicando. Se tu tem um problema com as pessoas abusando da magia message de terceiro nível num lugar onde eles sabem que não vai ter combate, tu pode arranjar um combate onde eles vão estar sem spoiler slot, sabe? É, não. Eu acho que se é magia de terceiro nível, a pessoa pagou o preço, sabe? Não tem o que você reclamar, porque é uma magia de ciclo alto. Eu acho que é um custo que a pessoa arrisca de gastar aquela mensagem. Ela acha que é o que vai fazer a diferença. Não tem como você simplesmente podar. Eu não acho justo. Eu não acho justo você podar. E se a King Trip tem uma porcentagem muito baixa pra plano, ela tem a questão do... Ela tem uma distância curta também. Exato. Eu acho que vale a pena você explorar mais os defeitos dela do que simplesmente bater um martelo e falar que não. E olha que sou eu que tô falando isso, né? Mas sobre a magia de terceiro nível, faz uma vez. Coloca um combate depois que eles usaram o Sandy várias vezes. Aí a próxima vez a gente faria usar o Sandy várias vezes. Eles vão pensar, tá, e se tiver um outro combate? Não, o que eu mais conheço de jogador iniciante é ter medo de gastar magia, porque vai ter combate uma hora e ele vai precisar. Então eu acredito que é só você trabalhar com o que é mais interessante, que são o fato da pessoa gastar a magia. Até porque todo mundo sabe, né? Quem tem cu tem medo. Exato. Quem não tem, também. Então agora vamos para a última pergunta. Não deixa de deixar o like, de se inscrever no canal. Nós somos o Vectentos e Geek, nós somos descolados. Tá, deixa eu ver o que é que eu tenho que falar. Para um mestre... É do Juliano. Para um mestre de primeira viagem, qual o principal aspecto para melhorar e manter a imersão? Ok, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é manter a imersão. O que é imersão no RPG? As pessoas, elas não estão imersas no jogo ou elas não estão imersas na sua história? Elas não estarem imersas no jogo? É, elas estarem no celular, elas estarem mexendo... Quando eu falo celular, gente, eu não estou falando resolvendo, tipo, problema de banco no celular, não. Eu estou, tipo, sei lá, jogando um joguinho no celular. Ou ela está lendo um outro livro que não tem nada a ver com o jogo. Ou sei... Ah, não sei. Ela não está prestando atenção no jogo. Tá rindo de meme no Facebook. Tá rindo de meme no Facebook. Ela está fazendo uma outra coisa. Ela não está prestando atenção no jogo. Ou ela não está imersiva na sua história. Ela está fazendo piada, meme, coisa contemporânea dentro da sua história medieval. Ou ela está falando... É... Fazendo piada dentro da sua partida de lobisomem, que é super dark e tensa. Ela está indo contra o tom da sua campanha, da sua história. Porque o narrador, ele tem isso, né, gente? Eu sou narradora, eu sei. Eu também já te vi isso. Que é o... A minha história épica conquistadora de reinos e vamos... Ai, meu Deus, eu sou o Tolkien. Não, cara, você não é o Tolkien. Então, às vezes, o que está te incomodando é os jogadores fazendo piada de banheiro. Então, isso, eles estão imersivos no jogo. E o que o mestre, ele tem que se preocupar, do mesmo jeito que os jogadores também se preocupam, é de estar imersivo no game. Porque vocês se reuniram pra jogar, sabe? Ninguém está estragando a sua história. Porque ela não é sua. Mas, de qualquer forma, a melhor opção é sentar e conversar. Se a galera não está interessada no jogo e está rindo de meme no Facebook, tenta sentar e conversar e ver o que eles estão mais interessados. Talvez está uma falação danada e ele só quer combate. Ele queria muito jogar um jogo só de combate. Ou o jogador é um Zé Ruela e que está estragando o jogo simplesmente porque ele é um desinteressado da porra. Então, tipo, sei lá, chuta a bunda dele. Isso, isso dá pra trabalhar. Você senta, conversa, dá uma olhada no como a sua narrativa está, tenta consertar alguma coisa pra puxar outros interesses. Isso dá pra consertar. Mas, se o que está acontecendo é as pessoas estarem destruindo a sua história, senta e escreve um livro. É muito melhor do que jogar um jogo cooperativo. Gente, mas eu acho que foi isso. Se não foi, põe aqui nos comentários, deixe suas perguntas, que eu não vou usar nenhuma, eu só uso no Instagram mesmo, mas eu posso responder assim, ó. Posso responder. E a gente se vê numa próxima. Tchau.